Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e hoje eu estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza e sem nenhum convidado, porque o episódio de hoje é mais do que especial, a gente vai contar as novidades que estão por vir no podcast. Toda hora tem novidade, né gente? Tá assim ó, News. E também vamos responder as perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram, eu abri a caixa de perguntas. E no Telegram. E foi muito legal porque eu abri achando que ninguém ia mandar nada e vocês foram firmes e fortes, mandaram várias perguntas. Três perguntas. É nada, deu bastante. E vamos tentar responder todas as perguntas pra vocês. E é isso. Vamos falar sobre os parceiros? Então vai lá. Fala da iMug. AiMug. 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 AiMug, gente. Um dos nossos parceiros que estão aqui com a gente em todos os episódios. Essa caneca aqui, inclusive, é de uma viagem que a gente fez. Eles fazem canecas personalizadas. Aqui o Jonathan tá aí, ó. É de pintura. É de pintura. Então, ele fez a arte, mandou pra eles, eles criaram. Eles também têm canecas prontas com frases em português, frases em inglês. Muito legal. Eles entregam aqui na Nova Zelândia e na Austrália. Então, vão lá conferir. AiMug.co.nz. E tá tudo aí na descrição. Qualidade top. Aprovado pelo que ninguém te conta. E o Kiwi do Queixo? Como que é? Kiwi do Queixo. Se quer vir aqui pra estudar inglês ou quer vir aqui pra fazer uma graduação ou um mestrado, Kiwi do Queixo a gente recomenda muito. Além das meninas que trabalham lá serem super atenciosas. é um time realmente de qualidade que vocês podem confiar. Que é uma coisa que eu tive uma experiência ruim quando eu vim a primeira vez. Não deu muito certo a agência que eu fechei. Então, assim, fechar com alguém de confiança e com preço bom, que é um preço justo, barato. O diferencial é o atendimento, né? O jeito que eles tratam a gente, né? Sim. E o acompanhamento do início, no meio e no fim. Porque você vai estar aqui na Nova Zelândia e você quer suporte pra abrir uma conta. Não sabe por onde começar. Então, é bom você ter esse suporte da agência diretamente aqui da Nova Zelândia. A gente tem o nosso código. É código não. É um link, né? Então, tá aí na descrição. Se vocês puderem, quiserem saber um pouquinho mais de valores. Muita gente pergunta pra nós. Quanto que é fazer um curso de inglês e tal? É de graça vocês perguntarem pra eles, pedirem um orçamento. Então, vão lá, preencher o nosso link. Inclusive, isso, né? A Kenia Mário falou no episódio que ela participou, né? Ela deu várias dicas. Inclusive, ela falou, às vezes, não é a Nova Zelândia. Tipo, às vezes vai pra Irlanda, Austrália. Então... É, marca essa consulta com eles, essa orientação. Que é de graça, não custa nada. Então, vão lá. Kiwi Education, galetes. E é isso aí, vamos... Primeira pergunta. Quer começar por... Não, vamos falar sobre as novidades primeiro. Você que é o Tech Guy, começa aí contando pra galera o que a gente comprou de novo, o que tá acontecendo por aqui. Bom, o que a gente fez ali, tem uma mesinha ali agora. Estamos com o Kayete, o nosso produtor. A gente mudou a mesinha de microfone daqui, daí ele controla lá agora. Comprei uma pecinha ali que é o HDMI Switcher, que daí... É a Magic Box. É. É igual os outros podcasts que tem. Daí tem os cabos das câmeras ali, daí o Caio seleciona qual câmera que ele quer. Fazer um teste, Caio, vai lá. Câmera central. Câmera central. Câmera em mim. Câmera em mim. Ah, para. Eu agora. É isso aí. Ah, façam o teste. O Caio passou. É isso aí. Tá melhor agora, porque não perde tanto tempo editando e... Estamos tentando melhorar aí aos poucos. Live, a gente quer começar a fazer live aí daqui a um tempo. Se o... Né, depende, né. Tem muitas pessoas que vêm de óculos, então às vezes não dá pra ele vir em um horário legal. Porque a gente tem gente aqui no Brasil. Tem que pensar nos dois lados. Não dá pra fazer de madrugada aqui e no Brasil ficar o horário bom. E também dá pra fazer o contrário. Então tem que ver o horário certinho. E às vezes nem sempre, né. Na maioria das vezes não depende da gente. A gente deixa a critério do convidado. Porque muitos acabam vindo de óculos. É uma viagem. É, outros lugares, é. Mas vai da boa. Vai fazer umas lives. E com live a gente consegue interagir. E assim, melhorando tudo. É, e eu acho que o maior intuito dessas nossas mudanças, né. Desse investimento extra que a gente fez. É poder ter mais episódios por semana. Porque desde o início que a gente começou o podcast, a nossa meta era ter dois episódios por semana. Só que o Jonathan que edita sozinho a maioria das vezes. E, por exemplo, se o episódio teve duas horas. O Jonathan vai demorar seis horas, até mais. Pra editar aquele episódio. Então, fica muito difícil com o nosso trabalho full time. O Jonathan trabalhando. Eu trabalhando. A gente conseguir editar dois por semana. Fica muito puxado. Mas agora, com o nosso produtor Caixo aqui, tudo vai ficar mais fácil. Já sai pronto. Já sai do form pronto. Já sai pronto. Só postar. Então, se tudo der certo, está dando. Teremos dois episódios por semana. Live, etc. E também tem o meu vlog, se vocês não conhecem. É o Clara Milani. Põe lá no YouTube. Já aproveita e se inscreve. Vamos ter também... Deixa eu terminar de falar do meu vlog. Deixa eu fazer minha propaganda aqui. Excuse me. Se você quiser saber um pouquinho da nossa vida. Da nossa rotina aqui na Nova Zelândia. Das nossas viagens. Não são muitas, né? Que a gente não tem vida. Mas amanhã a gente vai ter uma viagem bem legal. Vou postar lá tudo. Tem coisas mais engraçadas. Então, vão lá conferir. Espero que vocês gostem. E... O que você ia falar? Eu ia falar do Clara Joga. Que a gente está com um tweet. Daí a Clarinha não manja praticamente nada de jogar. Mentira. E é engraçado ver ela jogando. Daí vai ser bem legal. As três views que vai dar. E aí você, amor. Começa lá a fazer as perguntas. Eu jogava muito GTA, tá? Tem ali GTA 5. Tem o San Andreas. Tem o... Sabe como eu jogava? Call of Duty Black Ops 2. Posso baixar. Que de zumbi. Nossa, era muito boa. Assim, na minha opinião, né? O irmão dela deixava o CTRL 2 desligado. Igual eu fazia com o meu irmão. Daí ele jogava sozinho. Não, era boa, era boa. Aham. Tá, então eu vou começar aqui pelas perguntas que vocês mandaram lá. Eu vou começar pela Eula aqui, que eu tenho certeza que está assistindo a nossa fan number one. Um beijo minhas. Eula Sands. Ela mandou. Só para dizer que vocês são dois fofos e parabéns pelo que vocês fazem. Muito obrigada, Eula. Inclusive, a gente mandou uma caneca para ela. A gente gosta muito quando vocês mandam mensagem para nós. Quando vocês falam que realmente está valendo a pena o que a gente está fazendo. Dá um gás, vocês não têm ideia para nós. Porque financeiramente, quando a gente tem ganho nenhum, a gente faz o que a gente gosta. A gente faz o que a gente quer. Toda hora que mexe é mil dólares. Toda hora que mexe é mil dólares. E, inclusive, eu vou fazer lá um vídeo depois no canal mostrando realmente todos os detalhes aqui do estúdio. Quanto que a gente gastou. Para vocês terem uma ideia como que é um podcast também. O Behind the Things. Que eu acho que é bem legal isso também. Mas a gente faz isso de coração. Então, muito obrigada para a galera que acompanha a gente. Dá um gás que vocês não têm ideia. Um beijão, Eula. Um beijo, Eula. A Dani Galisteu mandou. Estão aceitando a Coronavac aí? Apenas uma dose é suficiente? Acho que nem tem Coronavac aqui. Mas não sei se eu sei. Qual que é a que a gente tomou? Pera, é a Pfizer. Pfizer é a que a gente tomou. Não sei se estão aceitando, mas que é... Eu não sei, mas que aqui eu acho que não tem esse negócio de aceitar. Não sei como é que está. Não, para vir para cá. Devem estar pedindo. Mas deve aceitar. A gente vai dar uma pesquisada melhor nisso. Eu posto lá no Instagram. Minha mãe mandou. Minha mãe está muito emocionada, gente. Ela vai vir em outubro. Em outubro. Daqui cinco meses ela já mandou. Como funciona o chip do celular? Tem pré-pago? Quais valores e planos? Mãe, falta cinco meses aí. E a gente vai te dar um chip. Eu vou te dar um chip. A preocupação... Não, e vocês não têm ideia. Porque ela me mandou isso. À noite, madrugada, eu dormindo. Ela me mandou. Filha, quais são os planos que de celular tem pré-pago? E eu dormindo. Daí ela viu que eu abri a caixinha de perguntas. O que ela falou? Ela mandou no Instagram, assim. Para ter certeza que eu ia responder. Então, assim. Mãe, tem plano pré-pago. As principais... Como que chama? Operadoras de telefone. que são conhecidas aqui na Nova Zelândia. A Spark, a Two Degrees e a Vodafone. São as três mais famosas aqui. A gente tem a Two Degrees. Que é mais barata. Não, a segunda é mais barata. A Kine é mais barata. Tá, mas ela não perguntou isso. Ela perguntou... Não, eu tô dando uma adenda enquanto você tá achando o bagulho aí. Eu tô dando uma enrolada. E a Spark é a melhor, na minha opinião. Mas daí fica aí. A Vodafone é de melhor área. Mas, ó. Eu só vi da Spark aqui agora. Eu tô vendo aqui o pré-pago de 19 dólares. A cada 28 dias ele renova. Ele te dá 1,25 giga de internet. Texto limitado. Aqui a galera usa muito texto. E 200 minutos de ligação. E você pode ligar pra Austrália também? Não, esse aqui não. Não? Ah, tá. Acho que é só o que a gente tem, que é pós-pago. Tem um de 30 dólares. Também renova em 28 dias. Tem 2 gigas de internet normal. E tem 2 gigas de... Bílias sociais. Então, tem 4. Texto limitado. E 300 minutos de ligação. Tá, mas eu não preciso falar tudo. A média. Aí tem um de 50 conto, que daí é bastante. Sabe o que eu posso fazer? Eu vou deixar o link da Spark, da Vodafone e da 2Degrees aqui na descrição. E daí vocês podem dar uma olhada, inclusive, em preço de celular, em plano, pré-pago, pós-pago. Pós-pago? O que ele fala? Não sei. E vão lá dar uma olhada. Mãe, tá resolvido aí pra você? A gente vai dar um planinho de 10 horas por mês. Chegou aqui, tá tudo certo. E tem a FAI em casa, não precisa de internet, né? Eu vou dar meu celular pra você, mãe. Não vai, não. Comprar o iPhone 14. Tá. Eduardo Clem mandou. Um episódio... Esse cara é gente boa, ele manda... Gente boa também. Lá de Univill, eu acho. É? Aham. Aí, Eduardo, é nóis. Um episódio do podcast inglês, eu apoio. Vamos fazer. Agora. We can start to speak English right now. Vamos speak English, então? Testar seu English? Não, não quero. Tenho vergonha. O meu switch demora muito tempo pra quicar. Tá, eu vou explicar a minha opinião, porque que a gente não fez episódio de inglês até agora e porque que a gente não pretende fazer tão cedo ainda. Um, como é a gente que edita e tudo mais, a gente teria que pôr legenda no vídeo. Então, pensa uma entrevista de uma hora, a gente tem que legendar isso com o nosso inglês, que não é fluente e não tá perto de ser fluente. É bom, dá pra se virar. Mas não dá pra gente ficar traduzindo tudo. Segunda coisa, vergonha antes da gente falar inglês. A gente vai comendo... Vai ter uns errinhos, é. Com certeza vai ter erro, porque... Ah, mas daí vai vir os idiotas falarem. Mas vocês maram aí há quatro, cinco anos, seis anos e não aprendeu falar inglês. Óbvio que a gente aprendeu, mas não é nossa língua fluente. Cometo erro, sou um ser humano. E daí eu fico com muito medo de jogar isso. A gente fala muito bosta. Você fala mim pra mim vestir, pra mim correr. É bem mais bonito. Pra eu vestir fica feio. Pra mim vestir... Nesse verbo não fica bonito. Mas tem uns verbos que eu falo de vez em quando a mim fica melhor. Esse dia você errou o contrário. Era mim, você falou eu. É que eu fico tão pilhada que sempre tava falando eu, que eu falo eu até quando não precisa. Mas aí, o de outro falar mesmo... Mas é o que a gente vai fazer em questão de inglês. A gente quer fazer uns vídeos... Não sei se vai ser no podcast, Mas vai ser aí no canal da Clara. Mas vai ser com amigos que a gente tem gringo. Daí a gente vai fazer só que vídeos curtos. É, lá pro meu canal, Clara Miller. É mais fácil de editar e legendar, né galera? E daí tem pra gravar de novo também. Isso, exatamente. Ó, estragou aqui, deu pau na câmera. O Eduardo... Nossa, Eduardo Clem perguntou. De novo? Também. Empadinha do Jerk, ou Lerk, ou as Paz? Pergunta pro Jonathan. Deve ser lá de Jem Vida. Deve ser, mas eu não cheguei com medo. Não sei. Eu prefiro chineque, do que pai. É, quando é chineque, nunca comi. É... Meu ódio tá muito alto aí, cai, porque eu fico falando alto. Não, tá de boa? Vai lá. O... Comi uma pai hoje. Top. Foi vender lá no trabalho, não tinha devado almoço. Daí teve morning tea. E daí comi um monte, mas fiquei com mais fome e comprei uma pai top. Prefiro pai. Mas empadinha de palmito também é boa. Foda-se. Tipo, eu minto que eu falo, mas tava lá. Meire Sark. Auckland é a melhor cidade para trabalhar. Estou indo em janeiro com visto de estudante. Eu acho que ela fez certo procurar Auckland como a primeira cidade para vir estudar. Até porque em Hamilton não temos, por enquanto, nenhuma escola level A, né? Não sei como é que é que é isso. A ou é um. O dois ou o B não tem, não dá permissão de trabalho, né? E... Cara, eu acho que foi boa escolha. Eu, se eu fosse ela, eu ficaria no centro ali, se ela for solteira, né? Pega um quartinho no centro, fica pelo centro ali, estuda e tal. E... Depende o que ela faz de trabalho, vai ter trabalho pra caramba. Coisas simples como dishwasher, ajudante de cozinha, garçonete, coisas assim. Eu até indico, né, Mora, você trabalha de garçonete, é muito bom pro inglês. Eu gostei muito. Eu tinha muita vergonha de falar inglês. Eu tava fazendo... Tava trabalhando como cleaner, como brasileira. E daí fiquei assim, né, incomodada. Daí eu conheci um cara no café... No café não, na escola. E ele trabalhava no café. Ele falou, ah, estão procurando garçonete lá. Eu falei, ah, mas o meu inglês não tá bom ainda. Ele falou, não, claro, é só pra fazer runner. Então, assim, eu só deixaria o prato na mesa pro cliente e removeria. Não precisava falar. E limpava. Tipo, a mesa, né? Eu não tinha que falar nada. Então, eu falei, ah, então tá. Passei na entrevista, não sei como que eu passei naquela entrevista. Passei. E foi muito bom pro meu inglês. Por quê? Porque eu comecei a ouvir muito inglês. Porque antes eu só ouvia português no trabalho. Fiquei ouvindo muito inglês. E daí os clientes, às vezes, iam conversar comigo. Tipo, ah, where are you from? What's your name? Não sei o quê. E daí aquilo começou a me forçar. Me fez perder vergonha de falar inglês. Me fez perder o medo de ouvir inglês. Porque ouvir inglês já ficava em pânico. Tipo, puta, fudeu. Agora tem que traduzir isso na minha cabeça. Então, nossa, me ajudou muito. Então, eu indico, inclusive, o trabalho de garçonete. Pra quem tem medo, vale a pena. E eu acho a Okla um ótimo lugar pra começar. Muita gente que a gente chama aqui no podcast começou a trajetória lá em Okla. Tem muita oportunidade pra trabalho. Só você ter força, coragem, ir pra cima. Não tem medo. Medo de trabalhar, né? E não fica escolhendo muito. Tem muita gente também que chega aqui querendo escolher muito e acaba... E foca... No começo, foca em não perder dinheiro. Porque senão você vai gastar um real. Mas depois de um tempo, ele já começa a focar na tua área. Às vezes, se ela é uma menina, né? Às vezes, ela trabalha com alguma coisa mais específica. Ela não perde tempo, depois de estar um tempinho aqui já, não perde tempo trabalhando como labor. Tipo, tenta ir pra tua área. Sim. Ó, o Tiago Ribeiro mandou uma pergunta muito interessante. Obrigada aí, Tiago, pela pergunta. Ele mandou. Pensando em ficar na Nova Zelândia, eu e minha namorada, qual a melhor opção? Eu ir como estudante e ela como turista? E eu conseguindo um emprego, ela poderia mudar de visto? Olha, Tiago, é uma coisa que acontece, tá? Não vou falar de hipócrita, mas acontece. Muita gente faz isso. Só que uma coisa que vocês têm que ter em mente. Um, você não vai conseguir trabalho como turista. Esquece. É muito difícil. Ele vai ter que bancar a casa. Se conseguir, o risco é muito grande. Então, assim, se só você vier como estudante, só você vai bancar a casa. E você só pode trabalhar 20 horas por semana. Isso dá 300 dólares, 310, 315 dólares por semana. O seu aluguel, se for um quarto de casal, já vai ser tipo 250, 280, depende da cidade que você for morar. Você ainda tem que comprar comida. Comida, uns 150 por semana. Então, assim, ou você vem com uma reserva muito boa pra você poder fazer essa jogada, entendeu? Ou vai ser um risco muito grande, entendeu? De dar um bó se vocês acabarem voltando. O que eu, Clara, não sou advisor, não sou absolutamente nada, eu acho que é mais safe os dois, por exemplo, virem como estudante, daí os dois podem trabalhar e aumenta a possibilidade do visto de trabalho. Porque daí é você tentando o visto de trabalho de um lado e ela tentando o visto de trabalho do outro, entendeu? E daí quem consegue primeiro, melhor. Então, assim, não sou advisor. Mas eles não têm condições, né? É, não têm condições. Mas daí você vai ter que ter condições pra ter uma boa reserva pra conseguir se manter aqui, porque vai ficar puxado só uma pessoa mantendo a casa. Ah, e às vezes, claro, ele quer ficar aqui, né? Ele quer um work visa, mas às vezes não deu certo. Tipo, cara, é da hora, o país é bonito pra caramba, viaja, curte. É, depende do seu objetivo. O que eu indico. A Cia International, que também é parceira nossa, eles também têm consultoria gratuita. Não precisa pagar pela consultoria inicial. Então, se você tem uma dúvida, talvez, de um melhor caminho, entender melhor sobre os vistos, porque às vezes o Tiago não sabe que só pode trabalhar 20 horas por semana, ou até você que tá ouvindo não sabia, marca uma consulta com a Cia International, que é gratuita inicial, e pergunta, ó, tô pensando em fazer esse caminho, vocês aplicam esse tipo de visto, como que funciona? E daí, inclusive, eles estão no nosso grupo do Telegram. E eles estão sempre respondendo a pergunta da galera. Uma vez por mês, a gente tem um meet. Inclusive, tivemos um sobre visto de estudante, onde nos explicaram tudo. Um sobre visto de trabalho, sabe? Então, é informação lá, o que não falta, e a galera se ajuda. Então, o link também tá na descrição, se você quiser entrar lá no nosso grupo do Telegram. Eu acho que o Tiago já deve estar. O Tiago acompanha nós há um tempo. É, Carlos Souza. Meio 1610. Esse é o nível dele. Manda um salve pra mim. Salve, Carlitos. É nóis. Obrigada por estar acompanhando, ele manda bastante coisa. Vem, gente boa. É, pretendem voltar pro Brasil? Férias ou para morar? Férias, né? Pra morar, acho que não. Mas a gente vai ter os nossos pais e tal, e... Acho melhor a gente gastar o dinheiro que iria pra lá, do que trazendo eles pra cá, do que a gente indo pra lá e tal. É, tipo, a gente pensa muito em ir de férias pro Brasil, mas o gasto é muito grande e a gente sempre coloca no papel. Tipo, ah, se a gente for pro Brasil, a gente vai gastar esse tanto, talvez seria mais interessante a gente trazer nossos pais, a gente vai gastar um pouquinho mais. Só que, assim, aqui, se a gente for pro Brasil, a gente tem que ficar pagando nosso aluguel aqui, entendeu? Então tem também o gasto daqui, além do gasto de lá. E eu acho que é muito legal a gente poder oferecer essa experiência pra eles. Tipo, minha mãe vai vir em outubro. Vai ser uma puta experiência da hora. Ela vai no show do Justin Bieber, da Alanis e de Música Eletrônica. Alanis Morissette. Alanis Morissette. Quero só ver. Quero ver quando os meus viés vai ter show do Rick. Porque o Justin Bieber é, né? É, o Justin Bieber é outro level. E vai ter abertura, deve ser só... Não, não, chega lá. É, daí nem tem. Tá, Diego Hartwig. Olha que nome shake. Oi, gostaria de saber o preço médio de uma camper atualmente. Valeu. Camper van, eu acho que tá querendo dizer. Deve ser. Ou camping site, mas acho que é camper van que ele tá falando. Vou falar bem rápido. Mas... Eu acho que... Tá ligado? Bem rápido. Mais ou menos que você vai pagar ali uma Toyota Estima, que é a que a gente tinha. Que é a mais comum. É a mais comum. Eu diria que é, porra. Entre 10 vans, 7 são elas. É uns 3 mil a 4 mil. Que é mais velhinha, né? Até 98 por aí. Tem mais novas, mas a mais comum é a mais antiguinha. Só que é bem pequenininha e tal. Aí se quiser pôr algo um pouquinho maior que já é a nossa... Que é a Raiz. Daí já é um pouquinho mais caro. Ela tem... É painel solar, geladeirinhas, coisas assim e tal. Já é um pouquinho mais caro. Já vai lá pros 8, 10 pilas. Aí acima disso, que daí já consegue ficar em pé nela. Né? Outras coisas que a Campoervan tem já é acima dos 15, 20 pau ali e tal. É, e depende o quão equipada é a vã, o quão montada ela é. E tem da Estima, por exemplo, que ele tá falando aí, média de 3, 4 mil. Mas tem umas muito tops, muito bem montadas, que devem ser tipo 5 mil. 5, 6, é. Então, depende muito do que você tá procurando. Geralmente, tem umas pessoas que estão indo embora, porque mochileiro faz muito isso, né? Eles vêm, compram uma vãzinha dessa, mora dentro. Sei lá, para aquele... Às vezes, o World Holiday Visa, um aninho, ou 3, 4, 5 meses. Fica com ela, usa, viaja na Islândia e vende mais barato depois, né? E assim vem ainda. É muito comum. Tem até... Falam que no inverno fica mais barato de você comprar. Então, se você quiser comprar campervã em inverno, é a melhor oportunidade que a galera não usa muito, vende. Inclusive, estamos vendendo a nossa brincadeira. Estamos dando. Queria, brincadeira. É, e verão normalmente fica mais caro. Então, tem isso também em mente. É... Tá, próxima pergunta. Douglas perguntou, você não tem vergonha? Eu não tenho, não. Douglas é... Ó, Douglas. A gente tinha um pouco de vergonha quando a gente começou o podcast. Ficar mais tímido, mais fechado. É... E também era uma coisa muito nova pra nós, não que agora ainda não seja. A gente ainda tá aprendendo. Todo episódio eu sinto que eu aprendo um pouco mais de como lidar e guiar uma conversa. Mas, no início eu tinha vergonha, agora eu já tô mais... Tô me sentindo mais em casa. E agora com o Caio ali fica melhor ainda, porque eu não preciso mais me preocupar com as câmeras e coisa assim, né? É verdade. Raquel, numeróloga, que inclusive veio aqui, maravilhosa, gente. Incrível. É... Deve ter saído já o episódio dela, né? Já saiu já. Então, vão lá conferir. Ficou muito emocionante. Nossa. Outra história. Eu fiquei com o olho cheio de lágrima. É... Já percebeu? Eu tava pensando. Hoje eu chorei em vários episódios. Só que ninguém viu, né? Só que ninguém viu. Você tira a minha parte que eu fico com o colágeno. Ah, eu boto na central. Ah, que bonitinho. Mas eu sempre choro. Tá. Como vocês vieram pra Nova Zelândia? Quer começar? Essa história é muito longa, né? Mas, basicamente, eu tava infeliz no meu trabalho. Um chefe meu falou comigo que morou aqui. Eu pesquisei, vi uns dois, três vídeos. E vendi tudo que tinha. E estou aqui. Eu vim a primeira vez em 2016 pra estudar, só fazer um intercâmbio. Queria ir pro Canadá. Fui numa palestra que ia ter de intercâmbio de vários lugares. Daí eu vi sobre a Nova Zelândia, me apaixonei, mudei completamente de ideia. E vim fazer intercâmbio aqui na Nova Zelândia por mais ou menos uns três meses. A gente não chegou nem a completar. Foi uns dois meses e meio. E daí voltei pro Brasil. Fiquei nesses grupos que a gente tem no Facebook. Brasileiros em Auckland, Brasileiros em Nova Zelândia. No WhatsApp. E fiquei no grupo porque eu tinha a meta de um dia voltar. E daí um belo dia um cara me mandou uma mensagem. Me perguntando se eu ia no samba. Ele falou, você vai no samba? Eu falei, quem que é esse doido com o número da Nova Zelândia no Brasil? E fui ver que ele estava no grupo dos Brasileiros em Auckland, que eu também estava. E daí eu comecei a conversar com ele. Papo vai, papo vem. E daí eu comprei uma passagem pra 13 dias pra vir conhecer ele pessoalmente. E esse é o Jonathan e cá estou há cinco anos com você, hein? Resumiu bem. Resumiu? Inclusive fizemos um aniversário esse semana aí, né? Amanhã a gente vai comemorar. Amanhã. Esse é o aniversário. Ah, mas é o dois. Não. O aniversário é essa semana que vem. Dia 25 de julho eu quero outra comemoração. Quero ver neve. Vou comprar um frigiladeiro. E foi assim que eu vim, conheci o Jonathan, fiquei. E daí fiquei como turista um tempo, né? Eu não sabia se eu ia ficar ou não. Daí passou os 13 dias. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, não vou voltar. Ela, você é louca. Um dia eu vou contar com mais detalhes quando minha mãe estiver aqui. Porque a gente vai gravar um episódio com ela e eu vou pedir pra ela contar como que foi a reação dela quando eu falei sobre o Jonathan e quando ela comprou a passagem que ela dividiu. Eu paguei, né? Que eu saí do trabalho, fiz tudo. Mas dividi no cartão dela. Como que foi a reação dela na hora que passa a passagem. Então, vou contar com mais detalhes essa história. Mas é isso. Cá estou mais um dia. No olhar sanguinário do Fichia. Olha, são muito racionais. Tá. O L... Nossa. Desculpa, gente. Não é não. L Possamá, NZ. Que também participou do nosso episódio de TI. Ficou sensacional. Ele, o Douglitches e o Michael. 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 É... Quanto o Jonathan ama o Lucas? De 0 a 10? Sim. 10. Planos para saírem de Hamilton? Não. Droga. Gente, se vocês soubessem o quanto eu planto sementinhas no coração do Jonathan pra gente mudar pra Tauranga e ele não aceita, comenta aqui embaixo. Jonathan, muda pra Tauranga. Ele não quer. Mas, por enquanto, sem planos. A gente vai ficar stuck nessa cidade. Idade, que não tem nada pra fazer. A gente compra uma piscina. Se você tá reclamando de praia, a gente compra uma piscina. Não, eu quero praia, eu quero gente, eu quero passear na beira do mar, subir um monte todo dia às 5 horas da manhã. Uhum. E o Lucas também perguntou aqui, de onde veio a ideia do podcast? Essa é uma pergunta que muita gente fica curiosa, já perguntaram pra gente, contou já meio por cima, eu vou contar meio por cima por enquanto também, que é meio longa. O que a gente faz, né? A gente conta tudo por cima. Mas, a gente queria muito começar alguma coisa e eu achei que o canal no YouTube já tava saturado, já tinha muita gente fazendo. E daí eu falei, bom, podcast tá em alta, ia ser muito legal a gente fazer podcast. E eu queria muito a possibilidade de realmente mostrar a verdade sobre Morar Fora do País, porque tem alguns canais, tem muito canal bom, tipo o da Ju, que é extremamente informativo, Out of the Office. Vou deixar o link na descrição se eu lembrar. Mas, ela é maravilhosa, super informativo. E também tem uma galera que faz canal aqui, que pelo amor de Deus, tipo, só mostra o que querem mostrar, mostra uma realidade que não existe. Sabe, existe pra eles, mas não quer dizer que vai existir pros outros, eles vendem como se existisse, sabe? E daí, eu senti a falta disso. E também, quando eu vim pra Nova Zelândia de primeira vez, eu não achei muita informação sobre o país. Então, eu falei, que jeito melhor da gente falar a real sobre Morar Fora do País? Entrevistar a galera, pra eles contarem a trajetória deles, pra galera ver que cada um tem uma trajetória. Tem gente que vai passar perrengue, tem gente que vai dar tudo certo rápido. E o que que significa, na minha perspectiva? É o jeito de você se preparar. Porque se eu ver a história do Jonathan, com um monte de altos e baixos, daí você chega aqui, isso acontece com você, você já tá calejado, você fala, pô, o Jonathan passou por isso. E ele saiu fora, conseguiu a residência depois e tal. Por que que não pode acontecer comigo? E é pra dar força pra vocês, pra vocês verem que é possível, sabe? Não é um sonho impossível, é a força de vontade, uma coisa que todo mundo vem aqui e mostra, é a força de vontade, o quanto eles fizeram acontecer. Então, pra mim, é realmente servir como um episódio que te traga uma inspiração. Quando a galera manda mensagem pra nós, falando, puta, eu assisti o episódio de vocês e, nossa, me deu muita vontade de ir, me deu mais esperança de ir e tal, tornou meu sonho impossível. É exatamente isso que a gente quer. E, mais que tudo, mostrar a verdade sobre morar fora do país, sem filtro, sabe? E daí, a nossa primeira ideia do nome do podcast era pra ser Sweet Ass, que é uma gíria daqui da Nova Zelândia, que significa, tipo, ah, de boa, ok e tal. E daí, quem teve a ideia do nome foi o Jonathan e eu achei legal. Pá, fizemos o logo, fizemos o e-mail, montamos tudo pra ser Sweet Ass. Tudo, gente, tava tudo pronto. Daí, uma amiga foi em casa, a Samara, que era a nossa flatmate, a gente tinha mudado, foi visitar a gente. E daí, ela falou, ah, vocês vão fazer podcast, vai ser sobre o quê? Daí, eu comecei a explicar tudo o que eu expliquei pra vocês e eu soltei. Ó, na real, a gente quer falar o que ninguém te conta. E daí, ela olhou pra mim, eu olhei pro Jonathan, todo mundo ficou se olhando e daí a gente falou, por que não o quê ninguém te conta? E daí, vai nós mudar todo o logo, todo o e-mail, tudo, todo o canal, tudo que a gente tinha criado para o quê ninguém te conta. Eu fiquei muito feliz com essa escolha, porque eu achei que ficou exatamente a pegada que a gente queria. E é isso, ficou o quê ninguém te conta. Foi assim que damos origem ao podcast. Meu Deus. Tá. Sabe o que eu percebi? Que eu não tirei print. Tudo tá alegre. Tem que olhar lá em cima. Mas eu lembro mais ou menos o que ele perguntou. Tá. Carolina Moura perguntou, sei que todo mundo está esperando, mas vocês pretendem ter filhos? Responde aí. Não, não por enquanto, Carol, Carolina. Por quê? Eu acho que a gente tá numa fase da nossa vida, que a gente tá muito focada no podcast, na nossa vida profissional. Não que filha é um empecilho. Mas eu não me sinto pronta no momento que eu sou na vida. No momento que nós, como casais, estamos na vida. Eu não me sinto pronta para ter um filho agora. Agora, obviamente, se acontecer, mais que bem-vindo, vou amar, vou dar todo o amor do universo. Mas hoje, por escolha, eu não pretendo ter filho. Não vou falar, pretendo ter daqui cinco anos, daqui dez anos, porque pode ser que daqui um ano eu fale, ah, agora eu quero. Entendeu? Hoje, a Clara não quer. Pode ser que aconteça ano que vem. Pode ser que eu demore dez anos. Então, não. E você, você quer ter filho? Sim, daqui a pouco. Quando a gente estiver pronto. Quando a gente estiver pronto. Uma coisa que eu gosto do Jonathan, é que ele nunca me impressiona sobre isso. Tipo, todas as vezes que as pessoas perguntam, ele sempre deixa eu responder. E ele nunca me força, tipo, ah, vamos ter filho e tal. Ele sabe que é o nosso tempo. Então, só vai acontecer quando os dois estiverem prontos. Se ele não estiver, não vai acontecer. Agora vai bater. Se eu não estiver, não vai acontecer. E é isso. Posso fazer aqui do Telegram? Pode. Achei que já... Desculpa, eu tô tossindo muito. O Marquinhos lá de Itauranga perguntou como que é a vida em Itauquiro. Falei, não sei, só ia trabalho. Só que era em Itaurico. E o Gustavo perguntou, eu gostaria de saber como que é a área voltada para o ciclismo como um todo. Eu não sei muito, mas a gente tem as mountainbikes ali, tá cheio de parque pra você andar, trilhas, tem caminhadas de apex, você faz de bike. Na rua, assim, todo mundo respeita. Tem a linha de um metro e meio, né? Todo mundo respeita. Cachorro. Vai, Funk, que eu vou tirar, acho que o Mike dali. Ele vai derrubar a câmera. Ele já tá ali, já. Pega de baixo pra você. E daí, o negócio da bike ali, muita gente tem aquelas bikezinhas de pendeio fino também, que anda por aí, anda 60, 80 por hora. Aí é mais comum ainda, você vê de manhã cedo, galera, na rua, na motorway, que é como se fosse a BR. Criança. Criança de bike, vai de bike pro colégio. O Caio tem... E é de patinete, né? Aqueles elétricos. É muito comum. É muito comum. É bem bom, assim, cara. Quem gosta de bike é que é muito da hora. O Igor mandou algumas mensagens aqui, como descobriu na Vazelã já foi, como tudo isso já foi, como está atualmente os planos para os próximos meses, é basicamente o que a gente fez aqui já, que é o Caio e a live que a gente vai fazer. E eu acho que também, talvez ele queira saber os próximos planos, talvez, da nossa vida, em geral. O John, ele abriu uma empresa de pintura, então agora ele não tá mais trabalhando pra uma companhia. Quais são os seus planos, caso alguém queira saber, né? Ah, eu acabei de abrir a minha companhia ali e tal, empresa pequenininha, já me juntei com o Rafa, que é amigo meu, e a gente vai pegar uns trabalhos de pintura por aí. E assim vai indo, é só o começo, né? Muita coisa envolvida, mas foi muito fácil abrir a empresa, abrir o meu nome mesmo e tal, e no outro dia já tava trabalhando pra mim mesmo. É, e eu tô... Você ia já me pular, né? Olha, até Gupi. Eu tô fazendo vlog, é uma coisa que eu queria muito fazer, eu gosto, óbvio que eu quero mostrar Nova Zelândia, mas eu quero ter mais liberdade, porque aqui a gente, obviamente, foca na história do convidado. Então, eu acho que o canal vai ser uma oportunidade pra gente ter mais liberdade de também mostrar outras coisas, então eu quero focar nisso. É, trabalho no ICC e... E tem um plano do streaming lá, né? É, tem um plano de streaming. Que a Clarinha não sabe jogar praticamente jogo nenhum, além de The Sims. Você já falou disso. Já? Então, daí é algum plano a gente vai fazer. E daí vamos... Outra pergunta aqui, curiosidade que ele tem. Depois que chegaram na NZ, como abriram conta em banco? A época que eu cheguei era muito fácil, era turista, ainda fazia conta. Hoje em dia tem que ter um visto que te dê oportunidade de trabalho, tipo um estudante e tal. É porque o que acontecia? A galera vinha como turista, abria a conta, ir embora e não fechava a conta. E daí o banco, ele às vezes cobra uma taxa anual e aquela taxa ia cobrando, ninguém pagava, daí tentava contactar a pessoa, a pessoa não tava nem mais aqui. E fica uma conta fantasma lá, né? E... Tá, beleza. E daí, só... Terminar. E daí, agora você pode abrir na época, pelo menos que eu abri, podia como estudante. E os principais bancos, pra quem tem curiosidade, que inclusive perguntaram no Telegram, é o ANZ, o ASB e o que eu conheço, tá? E o Kiwi Bank. São os mais... Tem muitos, né? Mas o que eu consigo lembrar de maiores, por enquanto, são esses. Mas o serviço que eles prestam é praticamente o mesmo, né? É praticamente o mesmo. Daí vai de você. A gente tem o ANZ, eu recomendo. Muita gente que eu conheço tem ANZ. É, ele é bem prático, você resolve tudo pelo app, nunca tivemos problema. A próxima pergunta, como validaram a CNH? A Clarinha fez aqui carteira, não teve no Brasil, então ela começou o processo do começo. Que daí, como que funciona o processo? Eu não tinha carteira no Brasil, então eu vim, aprendi a dirigir aqui. E aqui é diferente do Brasil. Aqui a gente tira a Learner, que é a primeira carteira. Que, inclusive, com 16 anos aqui, você já pode tirar sua carteira de motorista. Eu acho muito legal. E daí, com essa Learner, eu só posso dirigir com alguém do meu lado em horas específicas, que eu não lembro agora. Eu não posso dirigir sozinha. A intenção disso é que, por exemplo, o pai ou a mãe ensine a criança. Então, você só faz uma prova teórica para você tirar sua Learner. E daí, você aprende sozinho, com seus pais, que estão junto com vocês. E daí, depois de... Se eu não me engano, são seis meses. Eu acho que é seis meses, não é um ano. Ou é um ano? Ah, isso aí não tem como se falar, porque eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Depois de um período, você pode fazer a prova da Restricted, que daí ela é prática. Que daí você tem que fazer baliza, você tem que dirigir com o cara te avaliando. E daí, você tira a sua carta da Restricted, que daí você pode dirigir sozinho, mas ainda continua com o limite de tempo. Eu acho que é das sete ou oito da manhã, sei lá, até as dez da noite. E depois, você tem que falar um período com essa carteira também. E daí, você tira a full license, que daí é tudo de boa. Mas é bem... Eu acho, tipo, meio burocrático. Mas... É um ano bonito do Brasil, que você gasta três mil reais e tem que fazer um monte de coisa. Ela está complicada. Aqui, a carteira, você faz com 90 dólares. A primeira, né? A Learner. E daí, ele ainda perguntou se a gente teve contato no trabalho, né? Com o Maoris. Eu já estive com dois. A Sati, que ela era muito gente boa, trabalhadora. Doura, sabe como é que é? E ela, inclusive, desenha um monte de coisa. A Maori é bem da hora, assim, tal. Ela tem tatuagem. Ela é bem, bem Maori, sim. E teve outro carinha que teve muito problema. E... Não gostei muito dele, não. São pessoas normais. Tipo, não é etnia. Não é porque ele é... Que ele é Maori ou porque ela é Maori. Mas eles têm uma cultura diferente. E é bem interessante, tipo, você aprender sobre e tal. Eu trabalhei só na comissão eleitoral com o Chakã, que inclusive é amigo nosso. Muito, muito gente boa. E ele me ensinou várias palavras Maoris. Então, é bem legal. É um... É diferente, né? É uma pessoa normal. Só que ela tem... É normal, mas é diferente, porque... Ah, tem um background diferente de cultura e tal. Então, é interessante você conhecer sobre. Ah, o André perguntou se a gente recebe salários realmente semanal. Deixa eu ver aqui. E o governo que o... O desconto que geralmente o governo pega. Porque no Brasil acho que é 9%, né? Alguma coisa assim. A gente paga aqui. Mas responde que ele perguntou primeiro se é semanal. Mas eu ia juntar, é. Tem... Uma maioria das pessoas é semanal. Só que tem muitas pessoas que... Que é por hora, né? Se eu fiz 40 horas é um tanto. Fiz 30 ali é outro tanto, né? Então, é o meu valor hora vezes o tanto de horas que eu trabalhei. Na semana. Na semana. Aí tem pessoas que... Que tem salary também. Tem salário, igual no Brasil. Daí ela recebe por mês. Ou a cada 15 dias, que é o meu caso. Eu recebo a cada 15 dias. Empresas... Cada empresa é uma empresa. Mas a maioria é semanal. Eu nunca recebi... Acho que eu recebi em uma empresa só. A cada 12 semanas. 15 anos, né? E o desconto... Quanto mais você ganha. Começa lá nos 20% e vai até os 33. Então, se você tem um salário bom, você vai pagar o teto, que é bastante imposto. Aí ele fez uns negócios aqui, que eu não vou ler. Eu acho que é isso. Ah, não. Ele chegou a... O Marcos respondeu embaixo. Ah, eu acho que é isso. Essas outras perguntas eu respondi. Também perguntaram sobre compra de casa. A compra de casa já é mais complexo. O que eu sei é muito superficial, porque a gente tinha planos de comprar casa aqui. Só que a gente acabou mudando de ideia, porque o mercado tá muito aquecido. E as casas estão extremamente caras. Qualquer bequinho que você quer comprar é 800 mil dólares. Eu me nego a pagar 800 mil dólares em uma casa que não vale nem perto disso. Então, a gente acabou... E também por conta da gente ter a possibilidade de ser cidadão em 5 anos. Isso dá a possibilidade de a gente ir pra Austrália morar lá também. Então, a gente ficar com uma dívida de uma casa de 30 anos aqui não é muito interessante se a gente pensa em, né, futuramente, ficar um tempinho na Austrália pra conhecer. E eu acho que é isso, hein? Deu pra gente responder quase tudo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente pode ver uma parte 2 respondendo mais perguntas. Quero muito contar pra vocês um pouquinho mais como funciona o podcast. Então, vão lá no canal que eu vou fazer um vídeo, um tour por aqui. Vou fazer um tour em academia também, mostrar pra vocês como que é uma academia aqui, quanto que custa, como que funcionam as diferenças. Não que eu nem sei as diferenças, porque eu não ia na academia no Brasil, mas daí você sabe mais. Tá, mas é que foi muito tempo, né? Mas, inclusive, uma coisa legal de se mostrar já, que a gente vai pra lá. Lá eu trabalhei, né? Que a gente vai praticamente amanhã lá. Hastings. Hastings. Napier. Napier, é. Então, eu fiquei na Urbine B em Napier e trabalhava em Hastings, que são meia hora, assim, de viagem. E a academia de Hastings era muito boa, de Napier era muito, muito, muito boa. E essa que a gente mora aqui é muito pequena. Então, é bom a gente... É a mesma rede, tá? Como se fosse Smart Fit. Só que... Eu sabia que o amigo meu me falou esses dias que no Brasil não é que nem aqui. Você paga o plano, né? O cartãozinho lá e tal. Você tem direito à Nova Islândia inteira. Não paga mais por isso. E o amigo meu me falou no Brasil que se ele quiser ficar naquela academia lá de Joinville, é um tanto. Aí, se você quiser usar outra lá em São Paulo, você paga um bagulho black, que é mais caro. Mas a City Fitness é assim. Não, é não. É assim. A City Fitness é assim, eu acho. Sim, mas é... Sim. Só que eu acho que o black, a única diferença é levar alguém, amor. Para a gente usar com aquele mais barato, que é 8 dólares lá, pode usar óculos em qualquer lugar, não. Só muda do black que, eu acho, né? Que pode levar mais gente. Mas é só um adendo. É isso aí, gente. Então, vão lá no canal, que eu estou com pouquíssimos inscritos. Então, preciso de um pouquinho de incentivo para a gente saber se eu estou no caminho certo. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se a gente está um pouco desanimado, cansadinho. Porque hoje é sexta-feira. Dia de feira. Obrigada. E os dois trabalharam. Eu acabei de chegar do trabalho. O Caíte também está cansado. Chegou da escola. Então, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda. Nossas redes sociais. Instagram é o que.unienteconta. Segue lá. Manda direct, que a gente responde todo mundo. E se inscreve no canal. Deixa aquele like, que ajuda muito a divulgar. Não sabia que ajuda tanto, mas quando você dá o like, já ajuda. E não vai te levar segundos. Precisa só clicar lá, dar um like. Ou comentar alguma coisa. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo. E comenta aí se gostou das câmeras, do áudio. De ver como é que a gente tem que estar. Se a galera está gostando e tal. É, deixa um feedback extra. Você fala assim, aproveitando. É, gira um pouquinho ali e tal. A gente gosta muito de feedback. A gente leva muito em consideração. Então, é isso, gente. Obrigada. É isso aí. Um beijo, um queijo. E tchau. E tchau. Tchau. E tchau.